Fala galera, beleza? É uma análise rápida do filme Ferida É um filme com a primeira coisa que eu tô a dizer, a melhor coisa É um filme com a Kratry Hale Bailey Que pra quem não sabe atuou como a tempestade de X-Men E também como a Mulher Gato É um filme super lindo Mulher Gato Que aliás é um filme bom E não Ele é um filme bom Ele é um dos melhores filmes superiores da história Apesar de serem incrivelmente simples Ele não tem aquela coisa super extravagante de superiores E ao mesmo tempo É Não tem aquela coisa extravagante de superiores E ao mesmo tempo Não tem dublês Masculinos Porque a crítica na época reclamou Que o Que muitas cenas de Guta dela foram com dublês Não, não tem dublês masculino Até porque a maioria das cenas, 99% das cenas do filme Tipo assim Ela como Mulher Gato Boa parte das cenas é por CGI Por animação 3D Não tem nada a ver com o dublês Então só a última cena que ela usa alguns segundos de dublês Mas provavelmente é até ela mesma Então assim É com essa atriz, né? Com essa incrível atriz, tenho que dizer Mas o filme em si É Vou fazer uma sinopse resumida aqui Que é basicamente uma mulher É lutadora do UFC Que ela acaba perdendo uma luta Perdendo de um jeito bem pesado Nisso ela acaba se ausentando Das lutas e tal Do profissional E vai viver E continua vivendo, né? Continua por aí Ela tem bastantes conflitos familiares Coisas mal resolvidas no passado Que se resolvem bem depois Onde Ela também tem um dos conflitos lá Com pessoas que ela conhecia e tal Mas a minha análise do filme é É É um filme muito bem feito Ele é bem interessante É Alguns conflitos Alguns arcos, né? Alguns climas Climas que eu tô dizendo Não é clima do Tipo do filme não Tô falando clima É questão do momento Climax, no caso É Tem alguns climes, né? Que são longos São chatos Porque tipo assim São tudo bem Que é necessário pra história acontecer Mas acabam se alongando demais Algumas cenas são até Meio desnecessárias Que o filme Porque o filme lida muito Com uma pessoa Tipo pra baixo Depressiva Não depressiva de depressão Mas depressiva de acabada Meio que cai Então Só que Só que o filme acaba ficando Meio chato nesse sentido Tem muitas coisas de filme Que são bem chatas É Mas no geral É um filme bem interessante Porque também Ele fala de De força De superação De De seguir em frente Não é aquela coisa sentimental Ele é muito literal É A ação acontece mesmo A personagem vai em frente As coisas vão acontecendo Mas ao mesmo tempo O filme é bem interessante Pra dizer que Tipo assim É É até uma mensagem Tipo Não desista em momento algum Tenha força E siga em frente E siga em frente Independente do quão difícil E demorado for isso Não desista Não tenha força Mantenha a esperança Porque vai acontecer algo Pra frente As coisas As coisas vão mudar E as coisas vão melhorar Essa é a mensagem Que o filme passa Beleza É isso aí É uma recomendação aqui Um filme legalzinho Pra quem não gosta Desse clima mais Mais de tensão Alguma coisa mais tristeza Não assista Mas pra quem curte Um tipo de narrativa Tipo assim Tanto esse narrativa Tanto esse tipo de narrativa Quanto no geral Eu recomendo Beleza É isso aí Uma área de filme Bem Bem Diferenciado Até por assim dizer Mas Ótimo Acima de tudo Ótimo Beleza É isso aí Compartilhem Compartilhem bastante Valeu